Esse é o DJ Vitorônico, quero ver peitar o homem Respeito original, porque cópia já tem de monte Só paulada na xereca, puta se vergonha E só o que é o único pro chico, toda filha E só o que é o único pro chico, toda filha E só o que é o único pro chico, toda filha E só o que é o único pro chico, toda filha E só o que é o único pro chico, toda filha E só o que é o único pro chico, toda filha E só o que é o único pro chico, toda filha E só o que é o único pro chico, toda filha E só o que é o único pro chico, toda filha E só o único pro chico, toda filha